Esse aqui é o tipo de teste que a gente consegue fazer com acesso físico à placa, que no remoto vocês não vão conseguir fazer. Então só para tirar a curiosidade de quem tiver, uma das coisas mais interessantes do TCP é que ele se recupera automaticamente da perda de pacotes. Então se eu tirar, se eu desconectar aqui essa serial, é claro que não vai voltar aqui o que eu mandei. Vamos ligar de volta para ver se ele consegue se recuperar. Opa, foi só ligar aqui e já veio aqui.